Gia, tu é uma party girl, Supremos, Johnny Ramos, isso como Deus O people tamo olhado tipo noite da chuva Toda pista tá rachada com uma dama budurra E ela nunca é parar, só quer me excitar Dando dela tá a olhar, mas mesmo assim não vou parar Let's go Vendo dança, mano, vendo, 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 vendo Viram dança mВinta, vindo, vendo, 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 vendo Viram dança, mano, vendo, vendo, vendo Vou dançar ma cinza, vendo, vendo, vendo. Deixa o tele我要, vem, raste, né não para Super atrevidas e envergonha na cara Hoje já tô com os meus, baby, traça tuas calmas It's like slow motion, tudo mais calma Bora dançar por tratarte como um te dôde Essa minha lupa enquanto eu não te dico Vero dançar, my baby Vero com a malaise Come on, girl, let's go crazy Vero dançar, my baby Vero com a malaise Come on, girl, let's go crazy Let's go crazy Menino que eu não te dico pra bopar As copo que eu tenho foi feito pra te rechar Eu sabe fazer coisa que eu não gosto a gostar Menino que eu não te dico pra bopar As copo que eu tenho foi feito pra te rechar Eu sabe fazer coisa que eu não gosto a gostar Vero dançar, my baby Vero com a malaise Come on, girl, let's go crazy Vero dançar, my baby Vero com a malaise Come on, girl, let's go crazy Vero dançar, my baby Ey... Vindo pro Lama, mind, 방ou pro LTS com cringe Vindo dançar my thing , Vindo pro Lama, mindem Com o GLS com cringe Eu sei quanto a gostar 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 It's gonna down, it's gonna down, it's gonna down, it's gonna down, oh, let's go crazy Supremo Just J A.K.A. Johnny Ramos Keeping it Gangsta